Alvorada O sol colorido, é tão lindo, é tão lindo Que a natureza sorrindo, tingindo, tingindo Alvorada, alvorada Lá no muro, que beleza Ninguém chora, não há tristeza Ninguém sente desamor O sol colorido, é tão lindo, é tão lindo Que a natureza sorrindo, tingindo, tingindo Você também me lembra Alvorada Quando chega iluminando Meus caminhos tão sem vida E o que me resta é bem pouco Ou quase nada que viver Assim vagando Por uma estada perdida Alvorada, alvorada Lá no muro, que beleza Ninguém chora, não há tristeza Ninguém sente desamor E o sol colorido, é tão lindo, é tão lindo Que a natureza sorrindo, tingindo, tingindo Você também me lembra Alvorada Quando chega iluminando Meus caminhos tão sem vida Alvorada, alvorada E o que me resta é bem pouco Ou quase nada que viver Assim vagando Por uma estada perdida Alvorada, alvorada Lá no muro, que beleza Ninguém chora, não há tristeza Ninguém sente desamor E o sol colorido, é tão lindo, é tão lindo Que a natureza sorrindo, tingindo, tingindo É a natureza sorrindo, tingindo, tingindo É a natureza sorrindo, tingindo, tingindo Salve Cartola, salve o Morro de Bandeira Verde Rosa Que beleza Augusto, o conjunto tem um site, tem um Facebook, o pessoal pode acompanhar Como é que é? Então, a gente tem uma página no Facebook Que o meu amigo Marco aqui, que faz toda a manutenção A gente chama ele de... É o nosso hacker esse aqui Se tiver algum problema, é ele aqui É ele que ocasionou esse problema Às vezes ele tenta arrumar e acaba acertando Acaba acertando E qual é o meu endereço, então? Precisa botar o nosso endereço, pessoal Qual é o endereço? É esplêndido.com.br Esplêndido.com.br Isso Esplêndido.com.br 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 Aí eu página lá, Grupo Esplêndido Grupo Esplêndido Lá tem então o reteiro de vocês, o nome, a foto lá dentro do mundo Esse rosto bonito É, aquelas fotos, mas é Photoshop que chama aquele negócio? Não deu tempo de fazer Photoshop Tentou fazer alguma coisa, mas não teve jeito Tá bom Bom, então a gente vai fazer a saideira Mas antes quero dizer que vocês estão sempre no de Quinta Uma vez por mês no de Quinta Que é uma casa noturna em São Paulo Fica na Vila Leopoldina Em São Paulo, que vai estar lá E você se apresenta, então Quando é que é o próximo dia? É dia 14 de março 14 de março, você vai estar lá Eu posso dar rapidinho o número de contato? Então vamos lá Contato aqui, 011 São Paulo, né? 7750-7122 Peraí, repete, repete que eu não consegui anotar 7750-7750-7122 Falar com o seu Inácio Seu Inácio, tá bom E aí contrata então vocês pra... Tá, tá bom Pra maiores informações Vamos mandar conta do comercial lá pro seu Inácio Pra maiores informações É que tá lá no site Quem tá pensando que isso aqui é bagunça www.dequinta.com.br Tá lá É isso aí Ok, então nós vamos agora de saideira Tem algum compositor paulista na história? Ou só tem Vila Isabel? A gente faz uma Dona Irã também? Faz uma Dona Irã? Faz? Por que não? Vamos fazer ou não? Não vai, então bora Então vamos lá, então De Dona Irã Ó, tem que fazer direitinho Porque ontem teve aqui o Demônio da Garoa Ah, é? É, e nós vamos fazer uma comparação então aqui agora Ixi, aí É vocês tocar direitinho então aí Aí você me apertou, você me abraçava agora Melhor não Vamos lá então ou não? Vamos lá, então Vamos lá Vamos lá, então Se o senhor não tá lembrado Dá licença de eu contar Sabe onde agora está Esse edifício alto Era uma casa velha Um palacete assombrado Foi ali seu moço Que eu mato o bruxo e o joca Construímos nossa maloca Mas um dia Nós nem pode se alembrar Veio os homens com as ferramentas Que o dono mandou Derrubar Peguemos todas as nossas coisas E fomos por meio da rua Desse a demolição Que tristeza Que nós sentia Cada talba que caía Doía no coração Mato Grosso quis gritar Mas em cima eu falei Os homens tacam razão Nós arranja outro lugar Só se conformemos Quando o joca falou Deus dá o frio Conforme o cobertor E hoje nós pega a paia Nas gramas do jardim E pra esquecer Nós cantemos assim Saudosa maloca Maloca querida E de onde nós Passemos dias felizes De nossas vidas Saudosa maloca Maloca querida E de onde nós Passemos dias felizes De nossas vidas Se o senhor não tá lembrado Dá licença de eu contar Sabe onde agora está Esse edifício alto Era uma casa Velha Um palacete Asobradado Foi ali seu poço E eu mato Doce e o joca Construímos Nossa maloca Mas um dia Nós nem pode se alembrar Tem os homens Com as ferramentas Que o dono mandou No bar Peguemos todas Nossas coisas E fomos pro meio da rua Preciar a demolição Mas que tristeza Que nós sentia Cada cova que caía Doía no coração Mato Grosso quis gritar Mas em cima eu falei Os homens da garração Nós arranja outro lugar Só se conformemos Quando joga falou Deus dá o frio Conforme cobertor E hoje nós pega a caia Nas tramas do jardim E pra esquecer Nós cantemos assim Saudosa maloca Maloca querida E de onde nós passemos É feliz Em nossas vidas Saudosa maloca Maloca querida E de onde nós passemos É feliz Em nossas vidas Joga-se-cas-cas-cas-ca-la Joga-se-cas-cas-ca-la Joga-se-cas-cas-ca-la Meu bem Joga-se-cas-cas-ca-la Joga-se-cas-ca-ca-la Joga-se-cas-ca-cha-la Joga-se-cas-ca-ca-la Obrigado, boa noite. Ok, obrigado.